Os caras tem que parar de discutir, inclusive, Bola, estou com uma pauta pra você. Pois não. Todo podcast que eu vou, os caras levantam, porque todos que você foi, você falou que youtuber não dá audiência. Agora que a gente tá falando de treta, vamos falar... Youtuber não dá audiência aonde? Não, calma, vamos chegar lá. Você foi no Rafinha, você falou que youtuber não dá audiência, não sei o que. Aí eu falei, porra, eu fui no Vilela, Vilela levantou essa pauta. Aí eu falei, caralho, acho que o Bola não gosta de mim. Porque fazia muito tempo que a gente não se via. Eu falei, será que o Bola não gosta mais de mim? Nada a ver. Aí eu te vi lá no dia do Arraial, porra, você me deu uma abração, eu falei, caralho. Pô, você sou fã, caralho. Eu falei, meu Deus, eu tô meio confuso agora. E aí a galera ficou, tipo, também achando que a gente se odiava. A gente não dá audiência em que sentido, irmão? Você que falou. É? Você falou? Você falou ou não falou? Eu não vi. Mas com a audiência no YouTube? Não, no Pânico. No Pânico. Ah, mas na época me falavam que entrava os youtubers e caía audiência. Mas não bate ao regaço em si ou no nas outras matérias? Eu não sei, cara. Acho que outras matérias... Porque o Bate ao Regaço foi bem. É isso que eu falava nos outros podcasts. É que eu falava, porra... Um cara de YouTube, ele é conhecido pra caralho no YouTube. Sim. A TV, de repente, não conhece. É outra pegada. É outra pegada, entendeu? Não é que o YouTuber não dá audiência. Não é isso. Dependendo do canal de TV que você vai, não vai funcionar. Porque a turma não conhece. É igual eu ontem, estreio na RedeTV. Você estreou na RedeTV? Foi, estreou. Vamos pro bote de futebol. Isso, estreamos pro bote de futebol. Estou ligado. Não, mas eu só levantando mesmo, porque tipo... Não, mas levanta. É bom, levanta. Porque a galera vai perguntar isso. A galera vai perguntar isso. Vai falar, os caras se odeiam. Eu não gosto de você, tá louco. Júlio, o importante da vida é isso. Nós recebemos o Rubinho Barrichello aqui. Eu não falava com o Rubinho há 20 anos. É, velho. Só pra você entender. Não, mas eu nunca tretei com o Célio, tá louco. Não, mas ele tava na nóia. Não, mas é porque o Bola falou, aí eu respondi, aí o público ficou. Eu falei, puta. Eu falei, mal o público cabeça. Acho que eu causei mais ainda. E aí é bom entrar nessa pauta aqui e acabou. É isso. Não, é assim. Tem nada a ver. O que o Bola... Eu gosto de ser pra caralho, irmão. Eu sou fã pra caralho. É assim, vou tentar traduzir. Eu não vi o que o Bola falou, mas eu tô tentando entender o que ele quer dizer. E eu acho que vocês também têm esse dilema. Você que é um cara que nasceu na internet. Você é um oriundo da internet, né? Sim, sim. Você surgiu. Ali já, já você vai até contar. E é um dos férias, né? É. Não, não. Sim, o Whindersson, vários. Poucos conseguem transpor essa coisa de sair da internet e ir pro mainstream, né? Pro cross, né? Que a gente fala. Pouquíssimos. Cross. Pouquíssimos. É o Whindersson, né? De ir pro cross. Eu acho que você quis dizer isso. Na televisão, é igual o cara que é da televisão, que é ir pra internet e ir lá. Vem esse tiozão nessa merda. Tem isso também. Também tem. Também tem, lógico. E esse cara também... Não, lógico. No início, quando muita galera... Porque agora já tá mais comum. E agora a galera tá vindo com outra cabeça. Igual, porra, vocês aqui. Eu até falo pro Igão. Falo, Igão, agora vocês têm um rival de qualidade. Porque tá muito bom mesmo o podcast de vocês. É. Com uma outra pegada, diferente dos outros. E eu acho que é pra bater de frente ali com o podpá e não bater de frente. Não é. Vocês são amigos. Isso é mais legal ainda. Graças a Deus. Ao contrário deles com o flow. Vula. 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 Obrigado.